Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a repercussão internacional do Cruzeiro e nacional por conta do acesso à Série A, inclusive essa matéria da SPI dos jornalistas destacando esse excelente momento que viveu a Raposa, elegendo assim o Cruzeiro e o Paulo Pesolano, o Paulo Pesolano como principal treinador do futebol brasileiro na temporada de 2022, que eu quero comentar aqui com vocês. Além disso, o Matheus Bidu, que foi punido por conta de chegar atrasado nos treinos, de acordo com o Nicola, que não jogou nesse jogo contra a equipe do Vasco, e quanto tempo ele deve ficar fora do Cruzeiro por conta disso. E também para terminar aqui com vocês, falar sobre o John Textor, o dono do Botafogo, que elogiou o Cruzeiro e o Ronaldo falando que assim, todos vão querer fazer parceria com o Ronaldo e com o Cruzeiro para a próxima temporada, voltando à Série A. Só antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, peço você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal estamos com essa meta aqui de chegar a essa marca de 35 mil inscritos e 500 até o final desse mês de setembro então conta aí com a ajuda de vocês, falta menos do que 70 inscritos. Só antes de dar uma sequência no nosso conteúdo, o teu recado, finalmente, da Dom Macaroni e nossos patrocinadores que eu deixei inclusive aqui uns vídeos, umas fotos de ontem, né, que eu fui visitar a sede deles aqui em Belo Horizonte para você fazer o seu pedido aí de nossa macarronada, com sabor muito bom mesmo, gostei demais, ainda mais ali com cheddar e bacon vou deixar aqui o link para você dar uma olhada no cardápio deles, ver qual fica mais próximo aí da sua casa, né e tudo mais para você fazer o seu pedido, enfim, dá lá dar uma olhada, o link está aqui embaixo também na descrição e no primeiro comentário fixado. Vou ter recado aqui também dos nossos patrocinadores da Sportpix.clube onde por lá com boas cotações na casa de apostas para algumas partidas de hoje da Série B do Campeonato Brasileiro o jogo hoje decisivo entre Londrina e Ponte Preta, uma vitória do Londrina em casa pagando 2,4 a cada real apostado um empate de 2,76 e uma vitória da Ponte Preta fora pagando 3,80 partida aí às 9h30 da noite pelo Andar de Brasília um pouco mais cedo às 7h, tem também Náutico e São Paulo e Correia vitória do Náutico em casa pagando 2,4 um empate 2,95 e uma vitória do São Paulo e Correia fora 3,61 então o link aqui da Sportpix.clube está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário Bom, quero começar falando aqui sobre o Matheus Bidu e duas atualizações sobre o caso dele primeiramente da Gazeta ZH que trouxe uma matéria interessante falando do Matheus Bidu se valorizando e o Guarani esperando por propostas do futebol brasileiro quando encerrar caso o Cruzeiro não cumpre o jogador em definitivo a Raposa tem a opção de compra de 60% dos direitos econômicos que pertence ao Guarani por algo próximo de 6 milhões e 200, 6 milhões e meio de reais porém, caso o Cruzeiro não exerça a opção de compra até o final do mês de novembro a multa para o futebol brasileiro é por algo próximo de 10 milhões mas o Guarani entende que por conta de rumores, igual o do Palmeiras, do Corinthians, do Santos enfim, o São Paulo não interessa aí no Matheus Bidu poderia assim no caso valorizar o jogador e quem sabe até mesmo não vender por mais caro do que a opção de compra de 6 milhões e 200, 6 milhões e meio que tem o Cruzeiro pelo que parece, de acordo com algumas informações do Nicola o Ronaldo entende que é um valor muito alto e tentaria até negociar uma compra ali para um valor um pouco mais baixo, mas igual eu falei, como tem essa procura aí também eu acho que o Guarani, se o Cruzeiro não pagar esses 6 milhões e meio vai acabar optando pelo jogador voltar e aí negociar ele ainda nesse ano com alguma outra equipe do futebol brasileiro então, acho que o Cruzeiro no máximo estaria disposto a pagar então os 4 milhões 5 milhões de reais pelo jogador e que vai lembrar, ele está sendo titular absoluto desse ano e também temos uma informação ontem do Nicola de que assim, o Matheus Bidu foi cortado dessa relação porque ele chegou no treinamento na última terça-feira uma hora e meia atrasado, ele alegou problemas pessoais e que chegou assim, no caso o voo dele atrasou e ele acabou perdendo esse uma hora e meia de treinamento e o Pesolano é bem rígido em relação a isso muito raro algum jogador do Cruzeiro dar algum problema mas até para servir como lição ele não foi relacionado para essa partida contra o Vasco e não deve jogar também contra a Ponte Preta então assim, pode até deixar aqui a sua opinião o que você acha, se foi uma medida muito dura ou não mas pelo que parece, eu não acredito muito depois dessas informações, de que o Matheus Bidu possa continuar aqui no Cruzeiro 23 anos de idade, lateral esquerdo que tem 35 jogos no ano 2 gols marcados e 3 assistências para a sua função agora, depois dele estar deve ficar afastado na próxima quarta contra a Ponte deve jogar aí o Kaique, que foi titular contra o Vasco ou por exemplo, o Marquinhos Cipriano que também pode fazer essa função mas quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião sobre esse caso do Matheus Bidu nos comentários dando sequência aqui, quero falar também sobre o John Textor ele que, no caso nas suas redes sociais, utilizou para comentar sobre o acesso do Cruzeiro à Série A e o trabalho do Ronaldo que são os dois, podemos dizer assim, os que mais colocam a cara dessa SAF do futebol brasileiro dono aí do Botafogo e o Ronaldo, dono do Cruzeiro eles até mesmo têm boas relações o Ronaldo mesmo já tinha falado que tinha o interesse de encontrar com o John Textor justamente por conta dele ter vários times no Brasil vários times no mundo, no caso e ter adquirido o Botafogo no Brasil para até mesmo ter uma proximidade um pouco maior ele é dono de uma parte do Crystal Palace e do Lyon da França e também do Botafogo então mostra aí que também está nessa rede de vários clubes espalhados pelo mundo e o John Textor falou um pouco sobre isso colocando ali um post juntamente com um vídeo mostrando o Ronaldo dentro do campo, comemorando o acesso e tudo mais onde ele colocou o seguinte abre aspas não há debate o Ronaldo é um extra-classe mágico como jogador corajoso como dono o Cruzeiro tem sorte de tê-lo futebol é caro e todo homem precisa de parceiros e todos vão querer fazer parceria com o Ronaldo fecha aspas então deixando claro aí até mesmo que o Cruzeiro para o ano que vem teria muita facilidade para fechar patrocínios e tudo mais inclusive hoje ainda quero trazer um vídeo sobre isso e a expectativa é grande ainda mais por conta de ter o Ronaldo como dono e também dessa volta a primeira divisão a expectativa mesmo é igual o John Textor falou de o Cruzeiro ter uma facilidade muito grande para fechar essas parcerias enfim até mesmo o Ronaldo nesse vídeo que o John Textor postou nas suas redes sociais comemorando o acesso em campo e tudo mais foi perguntado sobre o planejamento para 2023 o que esperar tem muita gente falando que o Cruzeiro ah esse time é horrível e tudo mais eu não concordo se o Cruzeiro pegar o mesmo time hoje e colocar na Série A não acho que sei lá ficaria com fome em relação ao Z4 mas pelo que vem jogando ficaria tranquilamente numa 13ª 14ª posição isso com o time que nós temos hoje porque o principal não é nem em relação ao elenco se você for olhar no papel mesmo o elenco o Cruzeiro tem melhor do que alguns times da Série A mas em relação a como que joga que aí é outra história completamente diferente e o Ronaldo falando perguntado sobre isso ele falou o seguinte abre aspas não podemos esquecer da imensa dificuldade que ainda vamos enfrentar financeiramente mas vamos dar um jeito temos uma equipe talentosa demais e vamos compensar nessa falta de dinheiro e sacrifício de dinheiro com o nosso sacrifício nosso esforço e nosso talento fecha aspas ele até falou também um pouco sobre esse planejamento para o ano que vem do Cruzeiro a expectativa realmente é de ter uma reformulada no time que conquistou o acesso e possivelmente o título da Série B de 2022 eu quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários sobre esse assunto tanto do João Texto comentando isso sobre o Ronaldo e também ele falando sobre esse time para a próxima temporada e o último assunto aqui desse vídeo que eu quero falar com vocês é sobre no caso uma matéria da ESPN no programa Futebol 360 falando sobre algum dos tópicos da semana e no caso nessa última quinta-feira falando sobre sucesso do Cruzeiro de volta à Série A depois da vitória contra o Vasco da Gama de 3x0 no Mineirão e no caso o jornalista e o repórter Breiller Pires jornalista da ESPN que cobra as notícias do Cruzeiro no portal inclusive ele sempre fica aqui por Belo Horizonte estava comentando sobre a fase vivida do Cruzeiro e elogiando bastante o Pesolano e esse acesso à Série A e a forma como o Cruzeiro joga é realmente bem diferente uma intensividade absurda o Cruzeiro faz pressão no time adversário praticamente o jogo inteiro e isso repercutiu bastante até mesmo os jornalistas igual o Bruno Vicale da ESPN elogiando bastante também o trabalho da Raposa e o Breiller Pires uma das frases que ele disse foi a seguinte abre aspas o Vasco tinha poucas chances de pontuar ontem pois o Cruzeiro estava tratando esse jogo desde o início como uma final uma decisão mesmo podendo conseguir o acesso mais para frente mas o Cruzeiro arrumou todo o cenário para garantir essa vaga já merecida para a Série A do ano que vem e outro responsável que temos que destacar é o Pesolano que entrou com quatro atacantes desse jogo disposto a atacar e fazer o resultado quando o Cruzeiro fez 1x0 ainda tinha fome querendo mais então esse Cruzeiro tem a cara e o estilo do Pesolano porque quando ele assumiu ele nem tinha jogadores suficientes para dar um treino no início da temporada então ele entende bem esse cenário do Cruzeiro na segunda divisão e fez o Cruzeiro jogar bem na Série B e para mim não sei se vocês vão concordar mas a gente tem vários técnicos fazendo bons trabalhos no Brasil nesse ano como o Dorival Júnior o Abel Ferreira o Fernando Diniz mas para mim o trabalho do Pesolano é o melhor e mais consistente no Brasil em 2022 para mim ele é o técnico do ano muito por conta das condições que ele recebeu de trabalho e o que tem entregado para o Cruzeiro em 2022 fecha aspas então assim uma das frases aí dele bem forte o Cruzeiro até mesmo comentei no vídeo ontem porque ele tem assistido mais alguns programas esportivos aí na quinta-feira falando sobre essa repercussão do acesso de volta à Série A mas claramente todo mundo assim entende que o Cruzeiro hoje não tem aquele time máximo como tinha alguns anos atrás mas pela forma do Pesolano jogar o estilo de jogo bem ofensivo é algo que chama muita atenção tanto que ele é comparado algumas vezes com o Abel Ferreira do Palmeiras que parece em relação ao estilo de marcação alta mas o Cruzeiro gosta de sempre estar com a aposta de bola de ter a bola nos pés isso é muito diferente realmente assim no futebol brasileiro hoje eu vejo que talvez o Fernando Diniz se aproximaria mas eu acho que o Pesolano é aquele meio termo bem equilibrado não é aquele jogador que vai sair tocando a bola dentro da pequena área mas não abre mão de forma alguma de sair com a bola com os seus zagueiros a linha de três ali de defensores mais os dois alas e também o meio de campo muito forte que realmente o estilo de jogo do Pesolano nesse ano é muito bem planejado mesmo com um trabalho curto ali no estadual quatro ou cinco rodadas já dava pra ver claramente o estilo que ele gostaria de implementar no Cruzeiro e que acabou dando muito certo então a imprensa aí de São Paulo Rio de Janeiro também elogiando bastante o Cruzeiro nessa sua volta à Série A bom, esse foi o vídeo espero que tenham gostado não esqueça de deixar seu like também se inscrever em nosso canal a vida nós chegamos a essa marca de 35 mil inscritos e 500 que é a nossa meta até o final desse mês aqui de setembro no YouTube vou deixar aqui na tela final agora outras duas sugestões de vídeo pra vocês esses dois aqui onde eu falo sobre jogadores que já passaram aqui pelo clube jornalistas narradores comentando e parabenizando o Cruzeiro por essa volta à Série A vou deixar aqui esses dois vídeos que eu postei hoje e ontem pra vocês além também do link aqui embaixo da Dom Macarone pra você pedir esse macarrão em Belo Horizonte e também no caso da Sportpix.clube pra você começar a fazer suas aportas muito obrigado a todos por ter assistido até aqui até mais valeu